Qual é o navegador de internet mais rápido da atualidade? Eu testei nada mais, nada menos do que 20 navegadores de internet diferentes. Foram mais de 300 testes nesse projeto que vão nos ajudar a entender como esses vários navegadores diferentes, os mais populares aos menos populares, performam para renderizar páginas atuais da internet. Além disso, a gente vai descobrir qual é o consumo de RAM deles em um ambiente real, o meu PC de trabalho. Dessa forma, a gente tem a esperança de descobrir qual deles é o mais rápido. Otimização e desempenho são palavras que quase todos os navegadores gostam de usar na hora de fazer algum tipo de propaganda, dizendo o quão melhores eles são do que a concorrência. Mas hoje a gente vai ver se tem alguém aí mentindo. E falando em otimização, se você quiser ser um programador que sabe otimizar os seus códigos e sites para web, o nosso parceiro de hoje, Tribe, é uma escola de programação que pode te colocar no caminho de realizar os seus sonhos profissionais e de vida. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo com certeza já ouviu falar deles. E não poderia ter hora melhor para você conhecer a Tribe, porque ainda restam cerca de 30% das bolsas de estudo que estão disponíveis por causa da parceria da Tribe com a XP Investimentos. As bolsas são até de R$ 1.000 por mês. Além de você fazê-la ao curso da Tribe, você também vai receber assistência dos especialistas da XP, que vão te ajudar a se integrar mais com as demandas do mercado. Além disso, os alunos bolsistas dessa campanha vão ter preferência nas entrevistas de emprego com a XP. E olha que eles já contrataram mais de 150 Trivers aí nos últimos tempos. Ano novo, vida nova, hora de começar a colocar a mão na massa e lutar pelo seu futuro. Você pode saber mais no link que eu deixo aqui na descrição. Contexto é importante para as coisas fazerem sentido. Então, presta atenção para entender como esses testes foram feitos, qual é o objetivo deles e o que eles não cobrem. Eu queria fazer um teste de mundo real, de verdade. Então, apesar de eu ter criado um ambiente controlado para que os resultados pudessem ser válidos, eu também decidi que esse ambiente controlado simplesmente seria o meu computador de trabalho, que tem vários softwares já pré-instalados e processos rodando em background. Dessa forma, o que os testes vão mostrar é a performance dos browsers no meu computador. No seu, a história pode ser diferente e você é mais do que bem-vindo para compartilhar os seus resultados lá no nosso fórum, se você quiser. A minha Workstation é um desktop com Ryzen 7 5700G, 32GB de RAM, SSD NVMe e uma RTX 2060, plugado no monitor 4K da Samsung. Então, os testes de renderização de cena dos browsers foram feitos em resolução 4K. O sistema operacional do meu computador de trabalho é o PopS2204, que é um sistema Linux baseado no Ubuntu, que usa kernel 6, driver da NVIDIA 515-6501 e o ambiente gráfico padrão do sistema é o Cosmic baseado em Gnome. E galera, vamos tentar ser objetivos aqui. A questão de qual é o melhor browser é completamente subjetiva, envolve preferências pessoais, recursos que os navegadores têm e muitas coisas que não têm nada a ver com performance. E não é isso que a gente está discutindo aqui. Esse vídeo não é lugar para você ficar dando uma de fanboy de navegador, apesar de não ter nenhum problema de você comentar qual você curte mais utilizar. Apenas sejam legais uns com os outros. Na descrição desse vídeo você também encontra uma planilha com todos os dados desse teste que eu coloquei aí. Foram mais de 20 horas de trabalho para fazer esses benchmarks, então se você quiser dar uma olhada depois, fica à vontade. Existem muitos navegadores de internet diferentes e o nosso teste é bem amplo até eu diria, são 20 diferentes. Mas mesmo assim, não são todos os que existem. Inclusive, obrigado aos membros do canal que nos ajudaram a escolher quais iriam participar do teste e nos ajudaram a não esquecer alguns importantes. A lista de todos os participantes é essa daqui na tela. Todos esses navegadores rodam no Linux e dos mais populares, apenas o Safari, que é exclusivo de Mac OS, e o Opera GX, que é exclusivo de Windows, ficaram de fora, apesar de que o Opera original está presente. Não importa qual sistema operacional a gente utilizasse, alguns browsers sempre iriam ficar de fora por não serem múltipla plataforma. Caso vocês queiram ou tenham curiosidade, a gente pode fazer testes com alguns browsers exclusivos de Mac OS ou de Windows no futuro, é só vocês deixarem aqui nos comentários, beleza? Nossos testes têm quatro tipos de benchmarks diferentes. O Webbase Mark, o Jetstream, o Motion Mark e o Spirometer. Além disso, ainda tem um teste de HTML5, que é uma coisa à parte e depois eu explico melhor. Links na descrição para todos eles, caso você queira entendê-los mais profundamente ou fazer aí no seu computador. Todos esses testes juntos nos ajudam a ter uma ideia da capacidade do navegador e da velocidade que ele tem para carregar conteúdos variados na internet, e por consequência, nos ajudam a ter uma noção de qual é o mais rápido para carregar a maioria das páginas, sabendo que sempre podem existir exceções. Para ser justo, nenhum dos browsers tinha cache pré-instalado, todos sem a adição de nenhuma configuração específica, todos usados como padrão, exceto os que já vêm customizados de fábrica, alguns já vêm com extensões, esse tipo de coisa. A ideia era deixar o mais próximo possível do browser que você recebe, assim que instalar qualquer um deles sem fazer modificações. Para tentar deixar os dados mais sólidos e fugir um pouco da margem de erro, cada benchmark foi realizado três vezes em um ambiente controlado, com ar-condicionado, garantindo que o processador não estivesse acima de 50 graus antes de começar cada teste, os resultados foram somados e foi gerada uma média a partir desses três resultados, que é o valor que você vai ver nos gráficos comparativos. Agora, começando pelo nosso teste de WebBaseMark, quanto maior o número, melhor. Esse é um teste que mostra a performance dos navegadores, gerando uma pontuação a partir de outros 20 testes diferentes. Ele é um teste bem genérico e bem abrangente. O nosso top 5 aqui tem uma surpresa, inclusive. Chrome em primeiro, seguido do Brave, depois a gente tem um pessoal curioso, Conqueror, Falcon e Qt Browser. Conqueror e Falcon são dois softwares criados sob o guarda-chuva de projetos do KDE. O Conqueror é também um navegador de arquivos, não só de internet. E não recebe tanta atenção assim hoje em dia. Curiosamente, ele foi muito bem aqui. O Qt Browser é um navegador mega minimalista, focado na utilização via teclado apenas, sem o mouse. No final do gráfico, nós temos o NetSurf e o Tor. Mas sabendo que muitos desses testes requerem JavaScript para serem rodados, e esses navegadores bloqueiam muitas vezes ativamente, esse tipo de coisa, esses testes são inválidos. Mas é importante dizer que isso não quer dizer que esses navegadores sejam ruins necessariamente. O Tor mesmo tem um propósito completamente diferente de ser performático. Ele é focado em segurança e anonimato. Mas não foi possível determinar sua performance por causa disso. O segundo teste é com o JetStream, que é uma suíte de benchmarks, JavaScript e WebAssembly, que basicamente dá mais pontos para navegadores que inicializam rápido, executam código rapidamente e rodam esses testes aqui sem travar. Quanto maior o número, melhor, mais uma vez. No top 5, dessa vez, nós temos Chrome, Chromium e Brave, uma diferença pequena até entre eles, seguidos por Opera e Ungogled Chrome, que, para quem nunca ouviu falar, é o Chromium sem nada do Google nele, basicamente. Na lanterna desse teste, temos o Tor e o NetSurf, mais uma vez, algo que você vai ver acontecendo muito nos próximos testes, mas que, nesse teste, recebem a companhia do Payomoon também, que é um browser baseado no Firefox. Completa os últimos cinco outros dois navegadores baseados no Firefox, o LibreWolf e o Waterfox. O nosso próximo teste é com o MotionMark. Esse é um teste que mede a capacidade dos navegadores de animarem cenas complexas e em que taxa de FPS eles conseguem fazer isso. Rola muita renderização de CSS nesse teste. E, mais uma vez, números maiores são melhores. No top 5 desse teste, nós temos alguns velhos conhecidos. Em primeiro lugar ficou o Chromium, depois o Brave em segundo, Firefox em terceiro, Chrome em quarto e Ungugled Chromium aparece mais uma vez, dessa vez na quinta colocação. Os cinco piores browsers na renderização de cenas complexas nesse teste são o Gnome Web, navegador padrão lá do projeto Gnome atualmente, o Tor, que já era esperado não ir tão bem, mas que conseguiu até pontuar nesse teste, o Midori, navegador originado lá do projeto XFCE, o Flurp, que é um navegador baseado no Firefox focado em privacidade e voltado para o público japonês, e, mais uma vez, o NetSurf. Para finalizar com o quarto teste relacionado à performance, nós temos o Spirometer. Esse teste mede a responsividade de aplicações web com interações com os usuários que são simuladas. É interessante, especialmente nos dias atuais, onde existem muitos apps que são sites, basicamente, e vice-versa, né? E, mais uma vez, quanto maior o número, melhor. Nesse teste, nós temos o Chrome em primeiro, o Chrome em segundo, o Brave em terceiro, o Gnome Web em quarto, surpreendente até, eu sei, e o Firefox na quinta colocação. Já os top 5 piores nesse teste foram o LibreWolf, o Falcon, o Peomon, o Thor e o NetSurf. O nosso próximo teste é sobre suporte a tecnologias web modernas usando HTML5, então, não é um teste de performance, exatamente, mas sim um teste de compatibilidade. Mais uma vez, números maiores são melhores. Aqui nós temos muitos browsers semelhantes, mas o top 5 fica, tecnicamente, com o Chrome em primeiro, Chromium em segundo, o Google Chromium em terceiro, o Yandex, o navegador russo, em quarto, e o Opera em quinto. E, no final dessa lista, nós tivemos o Gnome Web, o Midori, o Peomon e o NetSurf, como os menos compatíveis com as tecnologias atuais de HTML5. A pontuação máxima desse teste vai até 555 pontos, então, apesar de termos vários navegadores com uma ótima pontuação, nenhum deles consegue chegar perto da nota máxima. Além desses testes de benchmark, nós fizemos avaliações do uso de RAM de duas formas. Uma, para verificar quanto a aplicação do navegador gastava sozinha no sistema, enquanto carregava algumas páginas, e a outra é o consumo do sistema operacional como um todo, quando o navegador estava simplesmente aberto. Foram sete sites abertos simultaneamente, incluindo um site de notícias, um e-commerce, um fórum, um vídeo no YouTube sendo reproduzido, um canal no YouTube sem nada sendo reproduzido, uma landing page simples, e uma aba no buscador do Google, o que deve representar um uso regular de um navegador de internet, num computador, aí no seu dia a dia até mesmo. Mas agora a gente vai falar sobre o consumo de memória RAM. Consumo de RAM não é um assunto tão simples quanto, quanto menos, melhor, como muita gente pensa. Eu recomendo conferir o nosso vídeo sobre o assunto, onde nós explicamos como o gerenciamento de RAM no MacOS e no Linux funcionam, caso você tenha alguma dúvida. Quando um computador tem muita RAM, como é o caso dessa máquina com 32GB, um software saber aproveitar a memória, é muito mais importante do que gastar pouco, simplesmente. O problema é que medir a quantidade de RAM usada por um browser hoje em dia é um pouco mais complicado do que era antigamente. Não só um valor instável, especialmente porque as versões mais recentes do Chromium, que é a base de vários desses navegadores, colocam as abas para dormir, para economizar RAM, se você fica ali alguns segundos sem ter elas em primeiro plano, como existe uma troca de valores conforme o momento que você faz a leitura. Browsers hoje em dia não são mais um único processo para você simplesmente olhar no gestor de tarefas e observar um simples número. Para conseguir fazer essa medição, eu criei um script simples que funciona como um programa que coleta informações chamado de Mensan. Dessa forma, eu posso medir através do terminal o consumo de todos os processos que têm um mesmo nome. Assim, eu consegui trazer essa informação, pelo menos aproximada para a gente. E mesmo assim, eu precisei ficar atento aos processos com nomes diferentes que os navegadores geram e fazer a medição deles também. Mas isso não é um problema seu, claro. Eu que trabalhei muito para poder fazer isso funcionar e eu precisava compartilhar com alguém. Para fazer a leitura de uso de RAM do sistema com o navegador com a sua home page aberta em idle, eu usei o clássico comando do Linux, free-m. Os resultados foram os seguintes. Esse aqui é o uso de RAM com sete abas abertas. Somente o que o browser consome. A gente pode ver que os que mais usam RAM são o Chrome, o Yandex, o Edge, o Opera e o Vivaldi. Vou reforçar de novo, igual eu disse antes, depois você confere o vídeo lá. Isso não necessariamente é um aspecto negativo. Os que usam menos RAM são o Conqueror, o Qt Browser, o Tor, o Peomun e o Midori. Eu não vou contar o Netsurf aqui, porque apesar de ele ter exibido um número baixíssimo, só 95 MB, as páginas não foram renderizadas corretamente, algumas nem carregaram, então não adianta gastar pouco e não funcionar. O próximo gráfico mostra o consumo do meu computador com o sistema padrão, do jeito que eu utilizo todos os dias para trabalhar, mas com apenas o navegador aberto na sua home page por padrão. Os navegadores que usam a maior quantidade de RAM sem fazer nada são o LibreWolf, o GnomeWeb, o Thor, o Flurp e o Chromium. E os que têm um consumo mais baixo em idle são o Midori, o Qt Browser, o Vivaldi, o Netsurf e o OneGoogle Chromium. Como o Netsurf não realmente permite que a gente faça muito, que é um navegador bem bugado, se você quiser colocar o Waterfox nessa lista, que seria imediatamente superior, por mim tudo bem. Existem algumas coisas que a gente faz por pura curiosidade, para ver se todas aquelas propagandas de tantas vezes mais rápido do que a concorrência realmente significam alguma coisa. E também para você não precisar simplesmente acreditar nos benchmarks que um terceiro fez, você mesmo pode fazer os seus. O que eu aprendi fazendo esses testes é que provavelmente, em primeiro lugar, você não deveria usar o Netsurf para nada, no geral, e que o Chrome ou o Chromium e os browsers baseados nele simplesmente são melhores em termos gerais de performance e compatibilidade com a internet moderna. Porém, a menos que o desempenho do navegador seja realmente ruim, a maior parte das pessoas escolhe os seus browsers por outros motivos, pelos recursos, pela comodidade, muito como as pessoas têm gostos diferentes para roupa, elas também têm para navegadores. Enquanto muita gente tentaria te influenciar simplesmente a escolher uma opção por qualquer motivo que seja para se sentir meio que o guru da tecnologia, eu quero te dizer que não existe uma resposta certa sobre qual você deve escolher. Cada qual, se você for uma pessoa coerente, tem seus benefícios e seus pontos fracos. Cabe a você decidir. Enquanto recursos específicos, como características como privacidade, segurança e compatibilidade com certas coisas são um fator de extrema importância, a sua relação com eles é extremamente pessoal. Nunca deixe ninguém te dizer ou te fazer sentir errado por gostar do que você gosta. Ao menos agora, você tem uma base técnica mensurável para ter uma ideia de como eles se comportam, ao menos no Linux, ao menos num hardware como o meu. Você pode fazer os testes você mesmo, se quiser, e também consultar a planilha com os detalhes nos links aqui na descrição. Assim você pode chegar às suas próprias conclusões. E se fizer isso, não esqueça de compartilhar aqui também. Agora, olha só, se os navegadores já têm diferenças grandes entre si, imagina só sistemas com kernels diferentes. Foi isso que a gente testou nesse vídeo aqui ao lado. Vários kernels Linux diferentes para tentar entender qual entrega maior performance num computador. Eu aposto que você vai se surpreender com o resultado. Eu aposto que você vai se surpreender com o resultado.